Cara, não é exagero. Pra mim essa Isis é uma das facas mais bonitas que tem. Ela é muito bonita. Então galera, pacote da cutelaria Dickman na área. Aqui temos os certificados das facas. É uma Isis, 21 centímetros. E uma Hawke, 20.5 centímetros. Mostrar aqui rapidamente as especificações. Se quiser dar um pause aí pra ver direitinho. Aqui os cuidados com a faca e com a bainha. E mais uma coisa que o Dickman tá vendendo aí também, que eu peguei com ele, foi isso aqui. Uma mora com pênion em aço carbono. Mas olha o polimento dessa lâmina. Continuando aqui. Esta é uma faca Hawke. Com a bainha em couro. Bainha por fricção. Tá aqui a faca, depois eu vou tirar do plástico pra mostrar pra vocês, fazer um review mais detalhado. E por fim, a joia da coroa aí da cutelaria Dickman, a famosa Isis Full Flat. Aproveitando aí o frete, peguei também uma pederneira, porque nunca é demais. Aqui está o cartão de cutelaria Dickman. Recomendo. É muito legal. Mostrar pra vocês as facas aí. Quem não conhece o Amora Companion, né? Uma faca muito clássica. Boa pra bushcraft, com desbaste escande, com microfio. Muito bonita. Muito leve, muito leve essa faca. Bah, é nada, cara. É nada. E posso falar aí de problemas com a bainha, de retenção, não sei o que. Cara, perfeita. Não faz barulho, não se mexe e não cai. Pelo menos por enquanto que é nova. Depois não sei o que vai acontecer. Mas enfim. Eu tenho uma Mora. Sempre quis. Agora eu tenho. E isso não é só. Eu tenho esta belezinha aqui também. Com esta bela bainha aqui por fricção. Ela. Quem? Ela. A faca Isis. Da cutelaria Dickman. Com 4,8 milímetros de espessura. Em aço 51,60. Desbaste full flat. Vem afinando lá de cima até lá embaixo. E depois ela tem o desbaste secundário lá. Uma faca com uma ergonomia muito boa. Uma pega legal aqui. Fica firme na mão. E confortável aí para trabalhar com ela. Esta é a faca Hawk. Veja ela aqui na minha mão. Uma faca para entalhe. Um cabo muito confortável também. Esta aqui já tem a espinha um pouco menos viva. Mas ela é mais viva aqui na ponta. Com certeza. E o legal desta faca. Ela tem um mini quebra crânio. Ela é levemente pronunciada aqui. Um milímetro, se muito, para fora. O tang dela aqui. Esta aqui tem 3 milímetros de espessura. Não 4,8 como a Isis. Muito bonita a faca. Boa aí para entalhe. Pequeninha. Vou botar ela do lado da mora aqui para vocês terem uma noção. Não é uma faca grande. É uma faca pequenininha. Mas eu gosto de facas pequenas. E a bainha aqui. No mesmo estilo da bainha da Isis. Não vai cair. E vai sair tranquilamente. Uma bela faca para o mato aí. Para fazer meus entalhes em madeira. Coisa que eu gosto tanto de fazer. Bem parruda. Se precisar, dar uma batidinha nela aí. Para rachar um pau. Para fazer um entalhe. Não precisa nem pegar outra faca. Vai com ela mesmo. Bonito. Foca, desgraça. Não vou conseguir mostrar o microfio dela. Cara. É um micro, micro, microfio. É bem pequenininho. Ela é quase zero edge. É um microfio muito, muito micro. Aqui está aparecendo um pouquinho. Se comparado com o da Amora. É, o da Amora é pequenininho também. Bem que ele disse que era mesmo a enfiação da Amora. Vamos testar essas facas cortando um papelzinho aí. Vamos direto no pelinho do braço aqui. Olha aí, giletão. Gilete insano, porra. Cochê de cabelo aí a faca. Vamos ver a Isis como está cortando. Está pior ainda. Pior que eu digo, é mais agressiva. Gilete insano, porra. Nossa. Pelou o bracinho aí. Cheia de cabelo. Muito bem. Vamos cortar um papelzinho. Isis, está desafiado ou não? Diga-me. Estou. Tem que segurar. Tem que fazer difícil. Vamos fazer difícil. Olha aí. Vamos ver. Nossa. Vocês não acham que eu vou ficar só no papelzinho, né? Com essas belezinhas aqui. É claro que não. Eu vou botar isso daqui em teste. Eu vou para o mato aí com elas. E vou testar de verdade essas crianças aqui. Com certeza. Olha aqui, obras de arte. Diga-me. Faz como tu quiser, cara. Tu escolhe a madeira do cabo. Tu escolhe o perfil de desbaste. E hoje em dia tu escolhe até o aço aí. Em várias espessuras. Em aço 1070 também ele está fazendo. Que beleza. Verdadeiras obras de arte. Se gostou, deixa um like aí para as facas da botelaria Dikman. E aí E aí E aí E aí E aí Música Que duplinha hein, olha só, que duplinha Ele fez questão de fazer o acabamento igual nas duas Mesma madeira O percoloreto aí na lâmina Deixou elas como um par mesmo As duas bem semelhantes Isso, repito, tudo isso Tu pode escolher, tudo isso o Dickman faz de acordo com a tua vontade O tipo de madeira, o tipo de desbaste O acabamento da lâmina, percoloreto Polida, texturizada preta Isso tu escolhe Música Ponto de equilíbrio E é isso Aí ó Ponto de equilíbrio Ponto de equilíbrio Eu vim aqui hoje pra falar dessas duas facas Dessas duas belezinhas aqui Que eu recebi Valeu aí irmão Da cutelaria Dickman E são as facas Isis E a faca Hawk Também o Dickman fez essa bainha aqui pra machadinha São Romão Que eu já tinha Ficou bem legal Pode só sacar a machadinha aí Trabalhar com o martelo dela aqui Sem ter perigo de expor a lâmina Eu tô acabando de cortar Eu achei muito bom esse sistema de bainha aqui Eu pedi pra ele fazer pra mim E essa aqui é um xodózinho Essa aqui é a faca Hawk Essa faca aqui é uma delicinha É um doce pra trabalhar na madeira com ela A Isis é boa Corta bem e tudo mais Mas cara Essa aqui é um show a parte Porque ela é uma faca Especial para entalhe Ela é uma faca de bushcraft Que a Isis também é Mas é uma faca de bushcraft Muito específica Pequeninha E voltada para o entalhe Então ela é uma delícia De cortar madeira Vejam como eu tô cortando essa madeirinha Mais ou menos verde Essa madeira Não foi um pessoal aí que derrubou Tô usando Essa faca muito boa De cortar madeira Logo que eu comecei a fazer isso Eu já me impressionei Como vê a Isis na madeira Pra sentir a diferença Ó, como ela é mais pesada Mais robusta Tu vê que o corte é mais veloz Tô usando a mesma intensidade A mesma força O mesmo ângulo Já não dá pra usar Quando tu troca de uma faca pra outra Tu tem que ter um tempinho Pra te adaptar Muito afiada também Mas é um outro perfil Ela tem um secundário bem maior Então a Hulk pra madeira Gente, não tem igual E essa aqui, a Isis é já famosa Quem não gosta dessa faca Isso aqui é uma faca de bushcraft Não é exatamente por isso Não é uma faca pequena Já tá aí Aguenta o pau Dá pra fazer esse tipo de trabalho Isso dá pra fazer um pequeno batom Ela vai aguentar Vou cortar esse pau Aguentar esse tipo de trabalho Aqui, tranquilamente Só pra mostrar pra vocês que ela é Sim Uma faca resistente Polivalente no mato Ela é uma faca boa Pra quem pratica bushcraft Hoje a galera tá aqui Só filmando Todo mundo fazendo seus vídeos Olha que delícia A Isis na varanja Perfeita também pra alimentos Uma faca pequena Pra estar sempre contigo na cintura E resolver uma série de trabalhos Claro que ela não é perfeita Pra fazer aquele tipo de chopping Que eu tava fazendo Porque ela é uma faca pequena Não é uma faca pra isso É uma faca de uso secundário Digamos assim Tu vai ter uma primária Uma faca maior pra tu bater Um facão Ou até mesmo uma machadinha Mas com esse kit aqui, cara Com a machadinha São Romão Aqui E a Isis Cara, eu tô bem em qualquer lugar Pode ter certeza Sendo no mato Eu tô bem com esse kit aqui E aí, claro A Hulk fazendo par Com essa faquinha aqui Porque eu sou um cara Que gosta de entalhe Curte fazer um entalhe aí Então aquela ali Especificamente para o entalhe Ela dá show Aquela faca Hulk Dá show Pra quem gosta de fazer entalhe Então Que parzinho lindo, cara Essas duas crianças aqui Olha que parzinho lindo Então, galera Curtiram aí Essas duas belezinhas Da cutelaria Dickman Lindas facas, né? Então Valeu aí, galera Quem assistiu Quem gostou Dá um like aí Essas faquinhas lindas Merecem E quem não estiver inscrito No canal aí Por favor, se inscreva E faz teu comentário aí Diz o que tu achou Dessas facas aí E entra em contato Com o Dickman, cara Faz a tua Porque olha Sinceramente Recomendo Recomendo muito aí As facas da cutelaria Dickman É muito legal Valeu aí E até o próximo vídeo Que eu vou comer minha laranja Fica aí com ela O flash vai bater Aqui, ó E aí tu mostra a faca No abrigo aqui Tu tá gravando, pichão? Tá bom Só fazer uma mostra A faca bem no primeiro plano Da lente Aqui assim, ó Bem no primeiro plano Aqui Tá Aí Então galera Esse foi aí Um pequeno ensaio fotográfico Que o meu amigo E profissional Na fotografia O Gustavo Buar Que conhece o canal Nesse cara Que é muita coisa interessante